Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para conversar com os senhores nesse vídeo versou sobre a ação cabível para a pretensão de retomada de um imóvel alugado. Nós estamos falando do recurso especial 1.812.987 do Rio de Janeiro, RESP 1812987. Como de costume, a referência completa do julgado e a emenda os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. Deixa eu, de início, apresentar para os senhores os contornos fáticos da pretensão que acabou desaguando no STJ. Na origem, nós tínhamos uma relação locatícia e o locador, o proprietário, o locador, veio a falecer e o seu filho e herdeiro notificou a locatária para que ela desocupasse o imóvel porque ele, filho, herdeiro, não tinha mais interesse na locação e pretendia usar o imóvel diretamente, exercer a posse direta do imóvel. A locatária não aceitou, ela queria permanecer no imóvel e aí o herdeiro acabou ajuizando uma ação de reintegração de posse para a retirada da locatária do imóvel. Na contestação, a locatária alegou a inadequação da via eleita, que faltaria interesse de agir por inadequação da via eleita, já que havia um vínculo locatício, deveria ter sido ajuizado uma ação de despejo para a retomada do imóvel alugado. E foi essa controvérsia que chegou até o STJ. Os contratos de locações de imóveis urbanos são regidos pela Lei nº 8.245, de 1991. E, realmente, no artigo 5º, ela prevê que a regra para o término, a extinção do contrato de locação e a retomada do imóvel é a ação de despejo. Veja, aspas, Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Mas não é tão amplo assim, não é tão seja qual for assim, porque o próprio parágrafo único já começa a excepcionar. O disposto nesse artigo não se aplica se a locação termina em decorrência de desapropriação com a emissão do expropriante na posse do imóvel. Então, a regra, tirando a desapropriação, que é uma intervenção do Estado na propriedade, mesmo no Instituto do Direito Administrativo, mas tirando a hipótese de desapropriação, é, realmente, o caso de manejar uma ação de despejo para todas as outras pretensões, que não é essa de desapropriação. E aí, veja, o que foi alegado no processo, o que foi debatido, discutido no processo, além dessa exigência de propositura da ação de despejo. A parte alegou a aplicação do princípio da fungibilidade prevista no artigo 554 do CPC, para que o juízo, então, tomasse, considerasse a ação de reintegração de posse como se fosse uma ação de despejo. O artigo 554, mentira, que tomasse a ação de reintegração de posse como se fosse uma ação de despejo para corrigir esse vício quanto à via eleita. O artigo 554, como eu vinha lhes dizendo, ele inaugura o capítulo das ações possessórias. As ações possessórias são aquelas que visam repelir uma agressão injusta à posse. Então, em caso de esbulho, que é a perda total da posse, nós temos a ação de reintegração de posse. Para a hipótese de turbação, que é a perda parcial da posse, nós temos a manutenção de posse. E para o caso de ameaça de agressão à posse, nós temos o interdito proibitório. São as três espécies de ações possessórias reguladas a partir do artigo 554 do Código de Processo Civil. O princípio da fungibilidade, que realmente existe, realmente está configurado nesse artigo 554 do CPC, ele é exclusivo para as ações possessórias. Então, para que a parte tenha proposto reintegração de posse e era caso de manutenção de posse ou vice-versa, o juiz considera a que mais se adequar à tutela jurisdicional a ser prestada. Por quê? Porque elas têm em comum o aspecto relevante de discutir unicamente a posse, sem qualquer relação prévia de direito obrigacional ou contratual. Já na ação de despejo, como na hipótese dos autos, há uma relação contratual subjacente de natureza locatícia. Então, é do contrato de locação e é da legislação, do regramento dessas relações de locações de imóvel urbano que derivam diversos direitos e deveres para os sujeitos da relação locador e locatário, podendo daí resultar em uma situação de posse. Mas a discussão quanto à posse é decorrente da discussão do contrato. Então, é verdade que o pedido nas ações de reintegração de posse e de despejo é o exercício da posse legítima ao final do bem imóvel. Mas as pretensões jurídicas são calcadas em fundamentos jurídicos distintos e têm, portanto, natureza distinta. Veja, a ação de reintegração de posse, como eu lhes disse, se baseia na situação fática possessória da coisa, quem está no domínio, quem está na posse legítima. É uma ação que visa proteger o possuidor legítimo. Já na ação de despejo, o fundamento é a prévia relação contratual locatícia, regida por esta lei especial, que nós vimos, a Lei 8.245 de 91. Isso, consequentemente, inviabiliza a fungibilidade. Porque, ao se permitir eventual fungibilidade entre qualquer ação possessória, como a ação de reintegração de posse, e a ação de despejo, isso equivaleria, ao final, a negar vigência ao conjunto de regras especiais da Lei de Locação, como seus prazos, suas penalidades, suas garantias processuais. Daí que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, havendo comprovação da relação locatícia, a pretensão de retomada do bem imóvel deve se dar pelo meio próprio, pela via processual adequada, que é mesmo o ajuizamento da ação de despejo, ex-vi do artigo 5º da Lei das Locações, Lei 8.245 de 91. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ neste julgado que estamos a ver agora, o RESP 1812-987? A conclusão foi a de que, aspas, a via processual adequada para a retomada pelo proprietário da posse direta de imóvel locado é a ação de despejo, na forma do artigo 5º da Lei 8.245 de 91, não servindo para esse propósito o ajuizamento de ação possessória, como no caso foi a reintegração de posse. Ok? Então, pessoal, isso que eu separei para falar com os senhores neste vídeo, por hora é só, a gente se vê em breve em outros julgados. Fiquem todos com Deus e até a próxima.